Globo Comunidade de volta e hoje nosso assunto são atividades de cultura nas comunidades. E agora eu quero te mostrar o depoimento de duas moradoras, mãe e filha, que cederam a fachada da casa para um projeto bem legal que leva arte e reflexão para as comunidades. Esse trabalho já passou pelo Morro da Providência e essa semana está rolando na Mangueira, mas antes, olha só o depoimento. O que demorou a vir, eu pensei, acho que ela desistiu. Eu nem imaginava nem de engoçar essa parede para acontecer isso e eu estou muito feliz. Gratidão, né? Gratidão, eu tenho medo de gratidão, até porque dinheiro nem tinha para poder fazer essa reforma na parede. E ficou muito espetacular, muito bonito mesmo, muito interessante. Estou até me interessando pela arte. Eu gostei muito porque deu vida a casa da minha mãe, porque era uma casa morta, né? Ela praticamente não existia. Quem olhasse não diria que era uma casa, parecia até que era um terreno no qual as pessoas guardavam as coisas. Hoje quem olha consegue ver que é uma residência no qual mora uma pessoa, né? Não parecia que morava ninguém aqui. Eu mesmo não acredito que é a casa da minha mãe. Eu brinco, eu falo, parece que a minha mãe vendeu a casa e as pessoas reformaram a casa. A arte deu vida ao Mura, porque o Mura estava morto, aquilo no tijolo cru. E mais interessante porque é uma arte de pessoas trançando o cabelo. E eu não imaginei que ficaria tão espetacular assim. Então, conforme foi fazendo, foi desenvolvendo. E eu achei cada vez mais interessante que era uma trança, né? E as pessoas que passavam, então, cada uma mais impressionada do que a outra. Com os desenhos, com a arte, né? Do embolso, né? Na areia. Porque aí eu nunca vi um masculino na areia. Só na televisão, na novela, né? Mulheres de areia. Mas assim, pessoalmente, ao vivo e a cores, eu achei muito lida e interessante, né? Pena que acabou. Todo mundo que passa aqui pergunta quem fez, quem é o autor, quanto que é, como que faz pra contratar o serviço. Que coisa mais linda. E você, quer contratar o serviço? Artista plástico Alexandre Quieto é o autor dessas obras e desse projeto tão bacana. Já está aqui com a gente. Alexandre, que lindo que ficou aquele muro ali. Muito obrigado. Como é que você conversa com as pessoas antes para poder entender que tipo de obra de arte poderia fazer mais um efeito ali na vida delas? Sem dúvida. A base do meu trabalho, eu comecei com o grafite, intervenções urbanas. Só que, depois de uma viagem ao Egito, eu vi a durabilidade e a importância da arte para contar as histórias. Eu questionei até que ponto eu, como um grafiteiro, estaria dando um benefício, estaria de fato, para o morador, ter um benefício. Não uma arte que poderia sumir em sete meses, seis meses, mas a ideia era fazer uma arte que pudesse agregar valor à residência, proteção à residência e, por fim, um aspecto visual, que vai ter a durabilidade de 200, 300 anos. Então, cada morador, existe uma conversa, um diálogo, para que eles possam expressar o que eles gostariam de estar representado na... O que a gente viu aqui na moradora falando, poxa, minha filha faz trança, aí você vê ali o detalhe, porque trança não é uma coisa muito simples, cada tipo de trançado tem um significado, quer dizer, você tem que procurar referência em vários lugares para poder levar aquilo ali para a pessoa. E o morador se sentir confortável com aquele trabalho, porque eu não necessariamente moro naquela comunidade, mas aquele trabalho vai ficar lá por anos e acho que é muito importante que o morador se sinta confortável e participativo no processo criativo da obra. A gente está acompanhando aqui algumas imagens, você usa o material de obra mesmo, de material de construção, né? Exato, isso, é ressignificar o material. Então, é cimento e areia que se transformam numa arte, mas se transformam numa obra de uma residência. Então, por isso que o projeto tem essa brincadeira de obra de arte. Exatamente. Literalmente. Em quanto tempo você conclui essa obra de arte na casa das pessoas, na frente da casa delas? Do processo ao contato ao morador até o processo criativo e o final do projeto, aproximadamente de quatro a cinco dias. E acho que uma coisa que é muito interessante também é dizer que fora a participação do morador no processo criativo, a mão de obra também é local. O projeto visa contratar pedreiros da comunidade, adquirir o material da comunidade e fazendo com que todos se envolvam. Agora eu fiquei curiosa para saber uma coisa, o pedreiro está muito acostumado com um tipo de trabalho. Aí vem você e fala assim, olha só, é cimento, é areia e é água, mas essa mistura aqui não vai ser só para levantar um muro, vai ser para fazer outra coisa. Como é que eles reagem? Eu acho que é muito legal essa desconstrução, né? E é aquilo que eu disse, é ressignificar o material e ressignificar, eu como artista também estou ressignificando a minha participação dentro da comunidade. Até que ponto eu posso ressignificar o meu trabalho para que a comunidade tenha mais benefícios e não só o artista. E eu tenho contato com pedreiros excelentes, que inclusive já faz parte da minha equipe, que é o Ronaldo, que é o do Melodia. Então eles estão, a princípio não havia um entendimento, mas hoje estão dominando a arte. E isso acaba valorizando o trabalho deles ali na comunidade, né? Sem dúvida. Deixar mais bonito, além de deixar muito bonito, como a gente viu aqui nas imagens, valoriza o trabalho de quem está ali, valoriza o móvel de quem mora ali. Exatamente. É tudo de bom. É uma questão de proteção, de umidade, de chuva, de vento, de qualquer situação, por a casa não estar terminada. Então a casa tem um acabamento, conta-se uma história e também tem um embelezamento. Alexandre, muito obrigada. Eu que agradeço a participação. Muito bacana aqui o seu projeto, viu? Muito obrigada. Obrigada. Uma ótima semana para você. O seu Globo Comunidade vai ficando por aqui. Quero agradecer muito a sua companhia, desejar um bom domingo e uma ótima semana. Viu só como a arte é transformadora? A gente adora contar essas histórias aqui. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.